O rei de todo o universo Jesus, o soberano dele Deus manda em ti, estrelas da manhã O rei de todo o universo Jesus, o dia olho pra mim Sem querer me dar de conta Eu canto a você, oh meu Senhor Vem lá e cai pra mim Deus salvador Amém, salvador Deus em paz, consolador O rei de todo o universo 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 E sem querer me dar de conta Eu canto a você, oh meu Senhor Viva 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 a você, oh meu Senhor O rei de todo o universo O que olhou pra mim O rei de todo o universo O rei de todo o universo